E agora para a gente discutir um pouquinho mais a fundo as definições da COP28 e também os debates que nós acompanhamos na conferência, como a rastreabilidade, por exemplo, eu converso agora com Marina Guiô, que é gerente de políticas públicas do IMAFLOR, o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola. Seja muito bem-vinda aqui ao Planeta Campo, Mariana, é um prazer ter você com a gente. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês. Obrigada a você por ter aceito. Vamos começar falando então sobre esse documento final da Cúpula do Clima. Qual é o balanço que o IMAFLOR faz desse documento final da COP28, justamente com relação a essa questão dos combustíveis fósseis? Tem outras resoluções importantes dessa conferência que você gostaria de destacar? Bom, sem dúvida a discussão sobre combustíveis fósseis é fundamental sobre as questões climáticas. E isso ter entrado no texto é um avanço, mas a falta de definições é realmente preocupante com relação a prazos, enfim. Agora, algo que vale a pena, que é importante destacar, é que para o Brasil a gente tem que ficar muito atento em não fazer esse debate sobre os combustíveis fósseis ofuscar as nossas maiores fontes de emissões, que estão concentradas na mudança do uso do solo. Então, o nosso dever de casa é endereçar essa questão principalmente. Então, acho que o balanço para o mundo é um, combustíveis fósseis é um tema que precisa avançar, a gente precisa do que não está definido em relação a prazos e ambições que a gente tem avanço nessas definições. E para dentro do Brasil a gente segue com o nosso dever de casa, endereçando as nossas fontes de emissões, principalmente com a eliminação do desmatamento, que é uma das grandes, a principal fonte de emissões aí do país. É, aqui no Brasil essa questão está bastante pacificada, digamos assim, com relação aos combustíveis fósseis, porque a nossa matriz energética já é muito limpa e renovável. Agora, falando um pouquinho então justamente sobre esses nossos desafios aqui internamente, tem uma questão relacionada à rastreabilidade, segurança alimentar, boas práticas no agro, são determinantes para mitigar as emissões. Então, um dos painéis que vocês participaram foi justamente sobre essa questão da rastreabilidade, né Mariana? Eu queria que você falasse um pouquinho como que a gente pode então reforçar a transparência e a integridade da cadeia da pecuária no Brasil, quais que são os caminhos? Bom, a rastreabilidade ela é um, né, para quem não conhece o conceito, é entender por onde os produtos passam, né? Então, por onde a soja passa, as fazendas por onde é produzida a soja ou o gado, né? E a partir da rastreabilidade que a gente consegue avaliar a conformidade das propriedades que estão dedicadas à produção. A rastreabilidade é fundamental para a gente endereçar as questões relacionadas a desmatamento e outras questões ambientais, porque é sabendo por onde os produtos passam que a gente consegue, enfim, engajar os produtores em processos de regularização. Ela é fundamental, portanto, para entregar, né, as nossas ambições em relação à redução de ambições vinculadas a desmatamento, por exemplo. O Brasil tem sistemas de rastreabilidade atualmente que não estão dedicados ao monitoramento socioambiental, isso está em discussão hoje dentro do mapa e em estados específicos, né, então de que os sistemas de rastreabilidade sejam dedicados ao monitoramento socioambiental. A gente teve durante a COP o lançamento do programa No Pará, que tem a ambição de rastrear até o final de 2026 todo o rebanho bovino do estado, são 24 milhões de cabeças, quase 300 mil propriedades, e essa rastreabilidade, ela com certeza vai dar uma transparência muito maior em relação à conformidade socioambiental e vai ser um instrumento para endereçar os problemas e efetivamente entregar a redução de desmatamento associada a essas cadeias. Então, a rastreabilidade, ela pode parecer algo que não é fundamental para a eliminação do desmatamento, mas ela é sim, ela é o ponto de partida para a gente entender aonde o problema está e criar os instrumentos para resolver os problemas de forma inclusiva, né, os produtores, então, terem todo o suporte que eles precisam para superar as não conformidades eventualmente que as propriedades tenham. Com certeza, e é importante para a gente dar transparência para essa cadeia, né, aqui a gente sabe que muitos, né, a grande maior parte dos pecuaristas trabalham em conformidade, né, com a nossa lei, com o nosso Código Florestal, então, até para a gente conseguir mostrar esse lado bom para o mundo, é importante que a gente consiga implementar a rastreabilidade. Agora, Mariana, você citou o exemplo do Pará e você acha que esse exemplo ali do Estado realmente é uma coisa factível e pode ser, inclusive, replicado para outros lugares? Sem dúvida, sem dúvida. O Pará, ele tem essa grande ambição, né, não é uma tarefa fácil rastrear todo o rebanho até 2026, né, são 24 milhões de cabeças, mas a gente já tem os instrumentos, né, necessários para que isso aconteça em termos de dado, né, tem vontade política para que isso aconteça, que é o mais importante, e os instrumentos de incentivos para a requalificação de produtores também estão sendo criados, né, já tem recursos sendo aportados, tem a criação de um fundo para apoiar os produtores que forem, porque assim, no final das contas, a rastreabilidade, ela coloca a luz no problema, né, então os programas de rastreabilidade, eles devem vir e virão acompanhados de programas de incentivos aos produtores para a volta à regularidade. Então, sem dúvida, o que acontecer no Pará vai servir de exemplo para outros estados, em paralelo ao que está acontecendo no Pará, o próprio mapa tem discutido, né, e está desenvolvendo um sistema de rastreabilidade nacional para todo o país. Muito bom, Marina, isso que você falou aí dos incentivos realmente também é muito importante para a gente conseguir avançar com essa pauta valorizando quem vem fazendo bem feito. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, foi um prazer conversar com você, Mariana. A gente que agradece. Obrigada mais uma vez, bom trabalho para vocês aí no Imafora. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Campo Forte, o nosso forte é fazer você produzir mais. Cotton Whap, melhor solução para enfardamento de algodão. 100% brasileira. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. ABCZ de todos. E atualiza os cursos. 交ariado dos pesados. Jesus Jesus. E aí eu comecei o vídeo não deu isso.